Olá pessoal. Você sabia que ácido fólico pode te salvar de vida nessa intoxicação de metanol? Porque no estado de São Paulo, muita gente, parece que tem mais de 10 mortes, muita gente foi intoxicada por essa presença de metanol nas bebidas destiladas. E poucas pessoas sabem que o ácido fólico no seu sangue, o teor de ácido fólico alto, pode te salvar, pode fazer muita diferença. Eu vou te provar porque assiste esse vídeo até o final, pode mandar esse vídeo para todo mundo, que eu vou falar para você qual é a primeira coisa que você precisa fazer quando há presença de sinais de intoxicação. Seja intoxicante de alimentos, ou intoxicante de metanol. Esse barulho que você está escutando atrás de mim tem uma cachoeira. Eu estou na natureza, gente. Bom, o metabolismo do metanol é muito parecido com o etanol. Então, primeiro o fígado transforma esse metanol em formoteído. O formoteído depois vira ácido fórmico. O ácido fórmico que é muito tóxico. O ácido fórmico na natureza também existe. Tem alguma formiga que tem ácido fórmico, veneno de abelha, que você já sabe. Então, imagina você colocar essa quantidade de veneno de abelha dentro do seu sangue. É muito rápido. Então, o acúmulo de intoxicação do ácido fórmico, que pode lesar os nervos ópticos, a pessoa pode perder consciência, pode ter muitas lesões. Esse acúmulo pode causar acidose, são dois tipos de intoxicação gravíssimo, pode ser irreversível. Então, esse tipo de intoxicação... Agora, o organismo tem um antídoto nesse processo de neutralizar ácido fórmico, que é folato. O folato é ácido fólico. Não é? Ácido fólico. Muita gente fala que ácido fólico não é aquele para gravidez? É. Para consertar DNA? É. Para mudar o cabelo branco para o escuro? É. Para rejuvenescer, para fazer divisão celular... Para fazer telomelase, aumentar telômero... É, exatamente isso. Estou falando de metilfolato. Você pode tomar fórmula de metilfolato. E pode ser ácido fólico também. Então, o processo de neutralizar ácido fórmico... Dependendo da quantidade e da concentração do ácido fólico no seu sangue. Se você dosar a concentração do ácido fólico... Normalmente depende da labialdeira diferente, entre 6 a 20. Ninguém falou isso até hoje nos vídeos de intoxicação metanol. Então, você leva esse vídeo e pode salvar a vida para as pessoas. Se uma pessoa imagina que o normal de nível é de 6 a 20 nanogramas. Normal. Por dl. Décimo litro. Então, imagina se uma pessoa tem nível 20. E outra tem 5. Ou tem 6. São 3 vezes mais que o outro. Então, imagina que você pode ter 3 vezes mais capacidade... De neutralizar a intoxicação de metanol que o outro. Por isso que isso explica... São 3, 4 pessoas juntas que tomaram a mesma quantidade de álcool... Que foi contaminado de metanol. A gente não sei se é falsificação, se é algum tipo de contaminação. Enfim, outros 3 passaram bem. E o último foi óbito. Por quê? Porque a intoxicação de ácido fólico... Quando você tem já uma reserva de ácido fólico alto... Eu tenho mais de 30. Quando eu fazia o exame. Porque eu tomava ácido fólico para melhorar a pele, melhorar a rejuvenescer. Você sabe que eu fiz uma fórmula de metilfolato premium. E, provavelmente, se você se intoxicasse, talvez você vai se intoxicar menos. Mas, fique atento. O primeiro sinal de intoxicação... Vai no pronto-socorro, liga para o SAMU 192... Você não faz em casa a desintoxicação do metanol. Faz no hospital. Mas, tem coisa para você fazer. Se você tiver um ácido fólico alto no seu sangue... Não está deficiente... Provavelmente você vai se intoxicar menos. Então, você já pode suplementar o ácido fólico. Ele pode ser... Serve na hora que precisar. Além do rejuvenescimento. Então, quando você for intoxicado, como você sabe... A intoxicação tem 2 etapas. A primeira intoxicação é hepática. É o fígado. A primeira intoxicação, você vai sentir o espasmo... A dor, a cólica no intestino delgado. E o enjoo. Isso é um sinal de fígado. O fígado está pedindo para você expulsar esse veneno. Esse espasmo do estômago intestinal... Parece que alguém está torcendo o seu intestino. É para você vomitar. O enjoo também. Nessa hora, tudo o que você come provoca vômito. Então, o que você faz? Liga para o SAMU primeiro, para o Moçocó. Pede que alguém leva você ao hospital. Só que esse intervalo até o SAMU chegar... Você, seja no restaurante, vai no banheiro... Seja joelho, fica no vaso sanitário... Provoca vômito. Quanto mais você vomitar... Menos você seja intoxicado. Então, é isso que eu queria falar. O primeiro é o ácido fólico. Pode salvar a sua vida. O segundo é vomitar. Ninguém falou nada disso. Ah, intoxicação, explica, explica, explica... Nada. Isso não ajuda nada. Primeira coisa. Liga para o SAMU, mas antes do SAMU chegar... Vomita. 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 Quanto mais você vomitar, melhor. Não consegue vomitar, toma agua para provocar vômito. Você precisa vomitar. Quanto mais você vomitar, menos. Mas eu não sei se é intoxicação. Estava no restaurante, sentiu mal, sentiu dor... Eles não sabem se é metanál, se é comida... Não interessa. A comida também faz a mesma coisa. A comida, a intoxicação... Também chegou no fígado, também causa enjôo. Pode ser veneno também, qualquer que seja. Vomita. Esse é o primeiro passo que você pode fazer, tá? Liga para o SAMU e tenta vomitar. E não tenta mais nada. Depois vai no hospital e deixa o médico resolver a sua vida. Eu estou falando de ácido fólico. Não é para você tomar depois da intoxicação. É para você ter um nível mais alto, mais razoável... De nível de ácido fólico dentro de você. Para você ter esse menos envelhecimento. Como você sabe, eu tenho 63 anos. Minha pele, meu cabelo... Eu acho que tenho uns 50. Eu acho que estou 10 anos mais jovem do que a minha idade determina. Então, o que é isso? Você rejuvenesce por dentro. Então, se você tem deficiência de ácido fólico... Você pode fazer dosagem, fazer exemplo. Normalmente, se você tem menos ácido fólico... Você tem mais cabelo branco... Mais envelhecido... Diminui a memória... Tem vários sinais. Tem sinal de envelhecimento. Cicatrização demora... Unha cresce menos... Cabelo cresce menos... Não é? Eu chegava, cada 15 dias... A gente tem que cortar o cabelo. Porque ele cresce muito. Minha unha toda semana cresce. Tem mais uma coisa... Que é um suplemento que a gente pode ajudar. Uma, eu já falei, que é ácido fólico. O segundo, quando você voltou do hospital... Já foi alto, levou para casa... Só que você ainda... Está estragado. Estropeado. Esse estrago, você recupera com o fígado detox. Eu tenho uma forma de chamar de fígado detox. A principal é a silimarina. A silimarina recupera o seu fígado. Ajuda você a recuperar o fígado. Então, são desses 3 recados. Primeiro, liga para o SAMU e vomita. O segundo... Tenha esse ácido fólico alto dentro do seu sangue. Isso faz bem. Nesse sentido, ninguém falou nada sobre isso até hoje. Por isso, queria passar essa informação para vocês. O terceiro, que é a silimarina, que ajuda a recuperação do fígado. Comenta aí embaixo, se você já sabia, já conhece... Esse médico biólico, você já sabe esse processo. Comenta aí embaixo. Ok? Compartilha esse vídeo para todas as pessoas que precisam. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.